Bora! Eu me sinto, meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso, se você me quer Não vejo a hora de te dizer Aquilo tudo que eu decorei Porém, depois de um beijo, eu já sonhei E você vai sentir mal Por favor, não tenha mal Eu só penso, se você me quer Não tenha mal Tanto, meio desligado Eu me sinto, meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso, se você me quer Não vejo a hora de me dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois de um beijo, que eu já sonhei E você vai sentir mal Por favor, não me leve a mal Eu só quero que você me caia Por favor, não me leve a mal Eu só penso, se você me quer Não me leve a mal 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 Boa!